Oi, tá minha humorada, my lady? Não, eu tô bem, mas tenho que recuperar aqueles Miraculous. Eu posso dar uma patinha pra poupar tempo. Valeu, gatinho, mas esse é o trabalho da Guardiã, tá? Alguns deles eu sei quem são, lembra? Eu tava junto quando você deu os Miraculous pra eles. Você não sabe onde eu preciso encontrar eles, e eu não tenho tempo... Cricar de gato e rato é o meu forte, sabia? Quem quer me ajudar? Que tal parar pra eu poder perder tempo? Você pode pegar o meu Miraculous quando terminar. Beleza, então, até mais. Eu não vou mais fazer você perder o seu tempo. Esconder gás, mãe. Desculpa, Plague. Oh, 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 espera aí! Espera aí, como assim pegar o Miraculous dele? Eu não consigo mais fazer isso. Eu desisto, desisto de tudo. Até de você. Não pode fazer isso. Pronuncio a ti, Plaga. Que? Não quero volver a danhar alguém mais. Muito menos a Tintin. Espera aí. Não, ele não faria isso. Não se mexe. Que é que tu não há? Que tu não há? Pai, não. Que tu não há? Não sei se eu posso fazer isso. Mamãe, eu me filo 100 minutos. Sim, não.